Genir é o exemplo marcante de garra, coragem e determinação. Mãe de nove filhos e grávida de seis meses. Todos os dias ela arrisca sua vida e a de seu bebê no meio dos entulhos e da sujeira. Tudo isso para garantir um pouco de alimento para a família. Passa o dia no lixão e até almoça no aterro. Nas palavras, sofrimento, dor e pouca expectativa. A gente tem que vir cedo para tirar o dinheirinho, para comprar o pão de cada dia do filho da gente. Então, é muito difícil. Mas ela não está sozinha nesta rotina diária. O marido, uma das filhas e dois genros trabalham no lixão. E o senhor não tem medo? O senhor sabe das doenças, dos riscos que o senhor corre aí? Sei, mas fazer o que, né? Tem que trabalhar. Apesar da placa estar indicando que é proibida a entrada de crianças e adolescentes, muitos jovens tiram daqui também o seu ganha-pão. Enfrentam esse mau cheiro o dia todo, como é o caso da Valkyria. Você está aqui desde os 12 anos, Valkyria? Isso. Como que foi que você veio para cá? Para ajudar meu pai e minha mãe. Você vinha com eles? Sim. Como que é a vida aí dentro do lixão? Não é bom, né? Mas fazer o quê? Tem que trabalhar mesmo. Depois de um dia de trabalho debaixo de sol, a volta para casa. No caminho, ela já pensa nas tarefas domésticas. Vai começar o segundo turno de trabalho. Aqui, ela mora com oito filhos, três netos e três genros. A casa é simples, com pouca estrutura. Os móveis são frutos de doações. As contas estão todas atrasadas. Para piorar, o quarto pegou fogo. Muitas são as dificuldades, mas mesmo assim, eles não desanimam. Eu vou vivendo assim, né? Aí eu tenho que sair, trabalhar, ajudar meu esposo, porque a coisa está difícil mesmo. E eu estou lutando também para me juntar um dinheiro para comprar roupa para o meu bebê, né? Que não tenho nada, nada mesmo. Não tenho nem... Não tenho nada mesmo. Não sobra? Não sobra. Não sobra. E para o senhor, seu Ramão, essa vida conforta? Essa vida é muito difícil? O que o senhor sente vendo tudo isso? É muito difícil, né? Está brabo mesmo. Está fácil, não. Mas vocês não desistem? Não desistem. Mas tem força para continuar. Até quando, seu Ramão? Até a sorte, dependendo. Até a sorte, dependendo.